Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arrer de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim novo a conhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero receber Vem me sumurr actor Vem me filmar ultimate E aí A CIDADE NO BRASIL Eu quero ouvir ele ao cantor Traz meu coração a mim ao jovem Fazer um novo tempo desaparecer Trazer um sorriso e um novo amarecer Eu quero ouvir ele ao cantor O Santo Espírito desce como um fogo O Santo Espírito desce como um fogo Incendia, incendia O Santo Espírito desce como um fogo O Santo Espírito desce como um fogo Incendia, incendia O Santo Espírito desce como um fogo O Santo Espírito desce como um fogo Incendia, incendia O Santo Espírito desce como um fogo O Santo Espírito desce como um fogo Incendia, incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arrede Fazendo o pleno desagrecer Trazendo o sol para um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arrede Faz meu coração arrede Faz meu coração arrede